Eu sou Adilson Daniel Fernandes André, faço parte da TV Belas há alguns meses. Eu recebi o convite para fazer parte desta vasta equipa por intermédio de um amigo, o Eugênio, a quem eu agradeço muito a Deus. Ele me fez o convite na altura em 2019. Ele me disse, Adilson, eu como já estou na TV Belas, brevemente eles vão lecionar o curso de reportagem e apresentação. E eu vejo em ti uma potencialidade para apresentar, para apresentação. Gostaria que você fosse para lá e se inscrevesse. Então eu disse, boa, vou preparar os valores e vou para lá. Um certo dia fui até a TV Belas, hoje faço parte, me inscrevi, fiz o curso de reportagem e apresentação com o professor Marcial Batonina, a quem eu mando um grande abraço. Graças a Deus me dediquei bastante e fui um dos escolhidos para fazer parte da grande equipa, como estagiário. Até hoje sou estagiário, sou apresentador de um programa de informação. E agradeço muito a Deus por me dar aos colegas que tenho. A cada dia que passa é um dia novo, é um dia de muitas batalhas, é um dia de sacrifício, é um dia de muitas lutas. A cada dia que passa acordamos com a esperança de que vamos para a TV Belas, vamos trabalhar em conjunto e vamos dar o nosso melhor para produzir conteúdos que levamos até a sua casa em todas as horas. Desde a edição, desde os repórteres, desde os apresentadores, até a direção da equipe, a relação é boa. Para já agradeço muito ao coordenador Yusuf Tati por investir seriamente na área da informação, onde eu faço parte. Se não fosse a Deus, não sei o que seria de mim neste exato momento. Agradeço muito pela oportunidade que a TV Belas me tem dado até hoje. Até hoje eu acredito que os que sempre apostaram em mim, só continuarão a apostar em mim, porque estou a demonstrar muito trabalho e eu sei que eles continuam e acreditam sempre em mim. A família é a força de viver, sem a família não somos nada. Por isso agradeço muito aos pais, aos irmãos, às irmãs, aos amigos. A TV Belas é uma televisão online, que certamente você pode estar a se perguntar, TV Belas, TV Belas, sim, já existimos há sete anos. Desejo a todos os meus colegas que juntos vamos trabalhar, para em nome da TV Belas, com a presença de Deus, caminhando para a frente é o futuro.